E qual que é o segredo, assim, pra ficar tão atento às tecnologias que vêm, assim, tipo, cara, vamos supor que eu quero te acompanhar, eu sei que é impossível. Como é que você pega tanta informação, assim, cara, pra entender? Puta, Tchorro, cara, o negócio é o seguinte, eu sou curioso e eu faço a coisa que eu gosto de fazer, né, eu gosto de fazer o que eu faço. Então, pra mim, eu nem me ligo, sabe, que eu tô fazendo uma coisa de trabalho nesse sentido de buscar informação. Eu gosto de ficar lendo sobre esse assunto o tempo inteiro, eu tô nas redes também, eu tô no Twitter, eu aprendi a usar o Twitter de um jeito construtivo, né, pra fugir dessas maluquices pra enxergar as coisas que são mais interessantes. Então, eu acho que, assim, quando você faz o que você gosta, você aprende, por exemplo, a molecada que curte game, né, porra, conversa com o moleque, você vê a quantidade de informação que o cara domina, né, o cara ou a menina, tá, é surreal, porque é ultra complexo, às vezes são coisas que você tem muito detalhe, você tem que ter um repertório bizarro, e a pessoa domina uma quantidade vasta de informação. Então, tudo que você faz com paixão, né, que você gosta, que você curte, é... você acaba entendendo daquilo e acompanhando. Então, cara, o segredo é esse, eu cresci nesse período da internet, onde a internet era um troço muito fascinante, e eu nunca perdi esse espírito, sabe, eu sempre tô de olho porque eu acho massa pra caralho. Porque tem hora que... você é mesmo, cara, tem hora que eu acho que você tem informação privilegiada, assim, sabe? Cara, eu não acho que é informação privilegiada. Eu acho que eu sei fazer umas contas aí no seguinte sentido. Como eu acompanhei a história da internet se desdobrando, né, desde o início, né, tipo, quando eu comecei a me conectar, não existia browser. Era... 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 buscador, chamava gopher. Você precisava conectar com o terminal de Unix, que era tipo um DOS, um MS-DOS, que você dava uns comandos de Unix, ele ligava não sei aonde, não sei aonde. Então, disso eu vi surgir o browser, disso eu vi surgir o Java, depois eu vi surgir a Wikipedia, depois eu vi surgir as redes sociais. Então, assim, eu sei a cronologia de onde veio cada coisa, você entendeu? Então, quando eu vejo uma coisa nova, eu sei onde ela se encaixa nesse negócio, você entendeu? Nesse esquema, nesse mapa da internet. Eu falo, pô, esse troço aqui, ele se encaixa nesse lugar aqui. Então, isso me ajuda a fazer umas contas e umas análises, você entendeu? Mas é mais porque eu acompanhei, entendeu? Não tem informação, ninguém vai lá e fala, ó, aconteceu isso. É o jeito que eu falo assim, caraca, eu sei onde é que isso aqui se encaixa, você entendeu? Então, isso eu acho que ajuda, você entendeu? Você liga o que já existe, né? Isso, isso. Mas você tem um acesso também a essa galera hoje, né? Hoje eu tenho. Você vai na... eu sei que você foi numa... Eu entendo. Teve uma vez que eu acho que você fez uma matéria no Fantástico pra falar do dono do AliExpress, né? Foi, foi, foi. Você tem acesso àquela empresa da AliExpress? Eu sei que você foi na Kauai também, no TikTok. Sim, sim. Essas empresas tudo, você tem conhecimento lá dentro hoje, né? Tem, tem. E esse ponto é importante, porque é o seguinte, eu nunca deixei de lado a academia, né? O mundo acadêmico. Então, por mais que eu faça coisa fora da academia, mas eu sempre tenho um pé forte nesse universo acadêmico. E a academia, duas coisas. Primeiro, precisa ter muito cuidado também, porque a academia, ela muitas vezes não é pragmática. Então, ela tem muita informação que não é imediatamente aplicável. Então, você pode se perder na academia. Mas eu tenho uma relação com a academia que é muito saudável. Eu dou aula em dois lugares muito diferentes do mundo, né? Eu sou afiliado da Universidade de Columbia em Nova Iorque e dou aula numa universidade na China, que é na Universidade de Chinhua, que fica em Pequim, numa faculdade americana dentro da Universidade de Chinhua, que chama Schwartzman College. Então, cara, dá aula em Nova Iorque. E na China, eu mais aprendo do que eu dou aula, você entendeu? Então, ali pra mim é um radar, porque eu consigo enxergar o que está acontecendo no ecossistema chinês, que é importante, e no ecossistema americano, que também é importante. Então, a academia, pra mim, é tipo como se fosse um puta radar, onde eu capto coisas que são importantes. Agora, só ter acesso a isso não seria suficiente, entendeu?